A série A Feiticeira teve uma influência significativa na moda dos anos 60, com o guarda-roupa elegante e sofisticado de Samantha Stepens, incluindo seus icônicos vestidos à abertura da série. Mostrava a silhueta de Samantha mexendo o nariz para lançar um feitiço, um gesto que se tornou um símbolo reconhecível da série A Série A Feiticeira. Foi exibida em vários idiomas e países ao redor do mundo, contribuindo para sua popularidade global Elizabeth Montegumeri, era conhecida por seu profissionalismo e dedicação ao trabalho